Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta com o segundo vídeo da segunda parte dessa gameplay maneirona que eu estou tentando chegar a 1 milhão de pontos aqui no Worms.zone Eu acabei morrendo, eu estava com quase 500 mil pontos, morri, mas voltei com o meu objetivo aí de chegar a 1 milhão de pontos E se eu falei que eu ia chegar a 1 milhão de pontos, eu acho que eu vou chegar, né? Vamos tentar Estou em terceiro lugar com 274 mil pontos e estou em busca da Poção V5 que é a melhor de todas, cara Sem a Poção V5 ninguém chega a 1 milhão de pontos Então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo E bora lá chegar a 1 milhão de pontos Passa aqui, boa demais Oh, a Poção V5, sai fora minha Peguei a Poção V5, peguei a Poção V5 Outra Poção V5, pega ela também Caramba, velho, eu vou correr e gastar um monte de massa, mas eu vou pegar essa massa aqui Não sei se compensa correr Vem pra cá, mano, correr e gasta muita massa Caraca, velho, esse lugar, tem que marcar esse lugar, tá lotado a Poção V5 Olha isso, outra Ih, morreu, nossa Caramba, velho, está morrendo gigantona em todo lugar Que isso, cara, olha isso Pega tudo 324 e outra Poção V5, tá lotado Caraca, velho Vamos tentar voltar a 500 mil pontos E amiguinha, morreu gigantona Pega tudo a massa dela que a Poção V5 acabou Mano, a Poção V5 acaba muito rápido Ó, mas já estou de volta em primeiro lugar Pega aqui Boa demais Não sei se eu circulo essa amiguinha Ou se eu vou atrás de Poção V5 Peguei Poção V5, pega tudo Peguei Poção V5 Vou pegar tudo 400 mil pontos Acelera Olha outra Esse lugar Spawna um monte de Poção V5 Que que é isso, velho? Olha isso Outra, outra Um milhão de Poção V5 Caramba, mano Pega aqui também, ó Só cuidado pra não bater com o besta 437 mil pontos Pega aqui Aqui também Meu Deus, velho Outra Peguei outra Um milhão de Poção V5 Morreu ali Morreu aqui Caramba, velho Poção V5 e pega tudo Quase 500 mil pontos Caramba, velho Conseguir um milhão de pontos não é fácil, não Galera, se você é um inscrito maneirão Deixa o likezão Vou contar até 3 pra vocês deixarem o like aí Quem deixar o like, comenta aqui embaixo que deixou o like, beleza? 1, 2, 3 Deixou o like? Valeu demais Deixa sempre o like no vídeo, velho Ajuda demais o abute É rapidinho Ajuda muito, muito, muito o abute mesmo, cara Vocês não tem ideia do quanto que ajuda o abute Então sempre deixa o like no vídeo 500 mil pontos Caraca, velho Olha essa minhoca, velho E aí, meu amiguinho E aí, meu amiguinho Olha que massa, cara Morreu! Ai, não bate Morreu! Como assim, velho? O cara tá perdidão, mano Poção V5 E volta a pegar tudo Vou chegar a 600 mil pontos Vou pegar tudo aqui Vamos chegar a 600 mil pontos agora Poção V5 e imã, cara Não tem como Caraca, parece que aumenta o V5 ainda quando tem o imã 661 mil pontos Estamos se aproximando dos 1 milhão de pontos, cara Correu um pouquinho pra pegar essa massa aqui 721 mil pontos 721 mil pontos Ele me deu a gigantesca Calma, deixa aparecer a massa dela Deixa aparecer Agora a gente volta pra pegar tudo Agora a gente volta pra pegar tudo Chegou o milhão de pontos Mano, agora chegou o milhão de pontos, cara Corre um pouquinho Agora chegou o milhão de pontos Caramba, velho 810 mil pontos Cara Vai bater Calma e pega logo Pega logo, pega logo, pega logo Sai fora, rapaz Pega a massa da gigantesca Mano, essa aqui era gigantesca Caraca 820 mil pontos 829 mil pontos Vamos chegar a 1 milhão de pontos, velho Mano, tem que tomar cuidado com aquela minhoca escura ali, velho Aquela minhoca preta ali, velho Mais massa Vamos chegando aí a 900 mil pontos Tem que tomar muito cuidado, cara Só precisava de uma poção vez 5 pra me ajudar Só uma, cara Só uma, só uma Só uma poção vez 5, Abut Só uma, cara Achei a poção vez 5 que eu queria Agora volta e pega essa massa aqui Caramba Desvia desse amiguinho aqui Mano, deixa ele pra lá Não quero correr Eu não quero perder ponto Eu quero chegar a 1 milhão de pontos Outra poção vez 5 Tô com sorte Tem uma gigantesca ali Meu Deus, velho Olha isso Olha ali onde que apareceu a minhoquinha, velho Tá querendo me eliminar mesmo Não é possível Cadê a sorte que eu tava? Cadê a sorte que eu tava? Aqui, galera Que é meio arriscado Mas a gente vai pegar aqui 900 mil pontos Acelera um pouquinho Porque aqui é o lugar mais perigoso do mundo 914 mil pontos Ah, não, vou morrer Meu Deus, quase que eu morri Como assim? 916 mil pontos Mano, eu não ia me perdoar se eu morresse ali Se eu morresse aquela hora Outra poção vez 5 Vou correr Peguei e agora é a hora Vamos chegar a 1 milhão de pontos, galera Vamos chegando a 1 milhão de pontos 996 mil pontos É agora então É agora então É agora então 1 milhão de pontos, velho Objetivo completo Caramba, velho Que massa, mano Cheguei a 1 milhão de pontos Com essa minhoca vermelhona gigantesca Galera, é o seguinte Se você viu o Abut chegar a 1 milhão de pontos Caraca, é difícil demais Comente aqui embaixo nos comentários Abut gigantesco Abut gigantesco Igual tá escrito aqui, ó Só copiar e escrever aí embaixo Eu tenho que ficar por aqui, né, velho? Porque 1 milhão de pontos já tá bom demais, né? Já tá bom demais Já tá bom demais Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Me siga lá, velho É muito massa o meu Instagram Me siga lá no Instagram Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e... Tchau!